Fui desafiado pelo meu amigo Michel Fernandes a dançar uma música country gospel. Aguenta firme, sei que você passou muitas dores, comigo tudo pode compartilhar. Desafio cumprido, agora vou desafiar mais 3 amigos meus, e não precisa sair dentro de casa, pode fazer o passinho dentro de casa. Vamos se cuidar galera, todos contra essa pandemia, fé em Deus e logo logo tudo volta para o normal. Tchau, obrigado.